Ao todo, oito jovens, sendo três menores de idade, foram detidos no Morro das Pedreiras, no Country Club, após denúncia anônima. Com eles foram apreendidos 20 porções de maconha, 97 de cocaína, além de vários objetos que teriam sido usados como pagamento de droga. Os policiais encontraram também duas armas de brinquedo, rádios na frequência da PM, celulares e uma pequena quantidade de dinheiro. Eles utilizam menores, porque durante a abordagem policial eles são liberados e continuam novamente no tráfico. Mas dessa vez nós tivemos o êxito de localizar o patrão onde estava realmente escondida a droga.